Cientistas britânicos preveem que o colapso da Amazônia pode acontecer antes do que se esperava. De acordo com simulações feitas por computadores, com mais rapidez, a floresta pode se transformar em um ambiente aberto e empobrecido, a chamada savanização. O colapso ambiental na Amazônia, que segundo a estimativa da ONU, deveria ocorrer por volta de 2100, pode acontecer bem antes do previsto. A chance disso se tornar uma realidade no futuro próximo é de 40% a 80%. É o que mostra este estudo de cientistas britânicos publicado na revista científica Nature. Os pesquisadores indicam que diversos ecossistemas pelo mundo podem colapsar muito antes do esperado diante dos múltiplos estresses sofridos ao mesmo tempo. Há pesquisas ou computadores para simular o avanço da degradação, por exemplo, na floresta amazônica, para tentar se aproximar do chamado ponto de virada. Hoje, a Amazônia sofre uma combinação de mudanças climáticas e eventos extremos, desmatamento e perda de biodiversidade devido à caça, o que tem acelerado a destruição da região. Segundo as simulações, se o processo de savanização começar em 2030, pode terminar em 2080 com a mudança total da paisagem da floresta, que deixaria de ser fechada e úmida para se tornar seca e aberta. O colapso dos ecossistemas seria capaz de alterar condições ambientais que hoje permitem a obtenção de água, o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Um dos efeitos mais temidos das mudanças climáticas pode desencadear repercussões muito perigosas para a sobrevivência da população humana. É um tiro no pé a gente pensar que os setores do agronegócio ainda permanecem numa posição retrógrada, negacionista, de não entenderem a importância da preservação da floresta para a sua própria atividade econômica. Isso é de uma gravidade extrema, porque a gente compromete não apenas a balança comercial, a gente compromete a segurança alimentar do nosso povo. A gente compromete, coloca em risco o abastecimento hídrico, o abastecimento de água das nossas grandes cidades. Nós precisamos unir um esforço nacional de reestruturação da nossa economia que deixe de premiar o desmatador, que inserde uma vez por todas a lógica dos madeireiros ilegais e entenda que nós podemos produzir bem e melhor sem avançar a fronteira agrícola. Isso precisa estar no centro do nosso entendimento. Para proteger a floresta, o Banco do Brasil...